Posso ouvir o vento passar que quando eu morrer vou acordar para o tempo e para o tempo parar um século, um mês, três vidas e mais um passo pra trás Por que será? Vou pensar Como pode alguém sonhar O que é impossível saber Não te dizer o que eu penso Já é pensar em dizer Isso eu vi O vento leva Não sei mais Sinto que é como sonhar Que o esforço pra lembrar É a vontade de esquecer E isso por que diz mais Se a gente já não sabe mais Rir um do outro, meu bem Então o que resta é chorar E talvez Se tem que durar Vem renascido o amor Bento de lágrimas Um século, três Se as vidas atrás São partes de nós E como será E como será Diz mais Diz mais Diz mais Se a gente já não sabe mais Rir um do outro, três Ir um do outro, meu bem E então o que resta é chorar E talvez E talvez Se tem que durar Vem renascido o amor Bento de lágrimas Um século, três Se as vidas atrás São partes de nós São partes de nós E como será O vento vai dizer Lento que virá E se chover demais A gente vai saber Claro de um trovão Se alguém depois Sorrir em paz Só te encontrar Só te encontrar Se a gente vai saber Se a gente vai saber É pós-tá-la Se a gente vai saber Se a gente vai saber Se a gente vai saber Se a gente vai saber